Olá, meu nome é Kaique, eu sou platonista de Física e eu vou resolver o exercício 32 da página 134 do livro 3, edição de 2020. Esse exercício tem uma espira que tem uma certa velocidade e ela entra em uma região de campo. No segundo momento ela está sempre na região de campo, lá no meio, e a terceira ele está saindo da região de campo. E aí ele pergunta, tem as lacunas ali para preencher. Então vamos ver o que a gente tem aqui. Na posição 1, a espira está penetrando na região onde existe campo magnético e, consequentemente, está aumentando, diminuindo, diminuindo, aumentando o fluxo magnético através da espira. Então ele quer saber se aqui ele está aumentando ou diminuindo o fluxo. Então vamos pensar o seguinte, a gente tem aqui, aqui, a partir daqui, é onde está começando o curso. Então, cada vez, cada tempo que passa, a espira está cada vez mais vindo para cá, né? Então isso significa que cada vez mais linhas de campo vão estar entrando ali. Então, por exemplo, se você observar do 1 para o 2, no 1 você tem duas linhas de campo. Aqui no 2 você já tem quatro. Então, a partir do momento, por exemplo, eu vou desenhar aquela mesma espira ali do momento 1, só que um tempinho depois. Aqui você já tem quatro linhas de campo. Então, neste caso aqui, você tem que o seu fluxo, ele está aumentando. Ele está aumentando. Cada vez está passando mais linhas de campo, então ele está aumentando. Então, aí aqui a gente já pode riscar essa, essa e essa. Legal. Aí eu falo assim, na posição 2 não há fluxo ou corrente na espira. Então, vamos olhar lá para a posição 2. Mas, tem fluxo? Tem. Como que você sabe? Porque tem linhas de campo passando dentro. Isso já basta para ter o fluxo. Agora, o que não tem é variação de fluxo. A variação de fluxo é zero. E é a variação de fluxo que vai fazer ter a corrente induzida. Então, pensa lá. Se aqui você tem fluxo, porque você tem linhas de campo, mas como não diminui, pelo fato também de o campo ser constante, e não diminui o fluxo, ou nem aumenta o fluxo, não tem variação no fluxo, então você não vai ter uma corrente induzida ali. Você só tem uma corrente induzida quando você tem variação nesse fluxo. Então, nesse caso aqui, é a corrente. Então, esse cara aqui a gente pode já também tirar. Então, aqui vai ficar só para a gente, só a letra D. A gente já sabe o que é ela. Mas, vamos analisar o terceiro caso. Na posição 3, ele fala assim, na posição 3, a corrente elétrica induzida na espira, em relação à corrente induzida na posição 1, tem sentido igual ou contrário. Então, vamos pensar aqui o seguinte, na posição 1, vou trazer aqui a posição 1, você tem um fluxo que está aumentando, beleza? Que sentido que está esse fluxo? Para baixo, ou melhor, entrando na folha, certo? Então, a tendência da corrente induzida é fazer o quê? Bom, se ele está aumentando o fluxo, se aqui está aumentando esse fluxo, a tendência da corrente induzida é fazer diminuir, sempre o contrário. Então, se ele quer fazer diminuir, a nossa induzida vai ter essa carinha, ele vai ser saindo da folha. Esse cara aqui é o nosso induzido. Enfim, dá para entender aqui, né? Então, vamos pensar aqui agora. Qual é o sentido da corrente que tem que ter para induzir um campo que é saindo da folha? Se você fazer a regra da mão direita, onde você aponta os seus dedos para a corrente e o dedão vai apontar no sentido do campo. Então, aponta o dedão para cima, saindo da folha, e aí você vai ver que os seus dedos vão todos fechar neste sentido aqui. Então, a gente tem aqui um sentido anti-horário, beleza? Agora, no segundo caso, a gente vai ter um fluxo que está diminuindo, né? Porque, ó, aqui, ó, no momento que ele estava aqui, você tinha quatro linhas de campo. Passou um tempinho, passou a ser duas. Então, o fluxo está diminuindo, certo? O fluxo está diminuindo neste sentido. Esse sentido aqui vai ser sempre, ok? As linhas de campo que ele está, é... Não, onde ele está submerso, beleza? Então, ó, se ele está diminuindo, a tendência aqui é fazer um... Induzir um campo de modo a aumentar esse fluxo. Se é para aumentar, tem que ser no mesmo sentido do que ele que já tem. Então, eu vou fazer ele... Ele vai ter para cá, né? Entrando na folha de novo. E esse daqui é o nosso induzido. Certo? Então, vamos pensar aqui, ó. Do mesmo jeito que a gente fez para lá, a gente vai ter um campo aqui induzido que é entrando na folha. Então, a ponta, o dedão, é entrando na folha. E você vai perceber que os seus dedos só vão fechar neste sentido aqui, ó. Tá? Então, a gente vai ter aqui que aqui é um sentido horário. Apenas um sentido horário. Então, ele vai ter que ser de sentido contrário. A gente já sabia que era a letra D, mas aí, agora provamos que tem que ser de sentido contrário. Então, a tratativa correta é a letra D. Então, a gente vai ter que ser de sentido. Então, vamos ver. Então, a gente vai ter que ser de sentido. Obrigado.